Música Olá, tudo bem? É um flash ou bem essa? Vem comigo, vem Vem com a Elvis Ela gosta quando puxa bem perto do cabelo dela Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Quando essa puta tá quase gozando Ela me pede de presa Só com a boca, com a boca, com a boca Só com a boca, com a boca, com a boca, com a boca Só com a boca, com a boca, com a boca, com a boca Só com a boca, com a boca, com a boca, com a boca Eu quero ela, ela me quer Uma foda anormal Ela sentada, dando um foco E eu penetrando no grau vem 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 me penetrar no grau vem 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 me penetrar no GAU Os playboy dá de beijinho mas essa não é a fita dela Por que sabe que é mais má louca que mexe com a teca dela Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Vem, 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 vem me penetrar no grau Os playboy tá de beijinho, mas essa nem é a fita dela Porque sabe que é mais maluca, que mexe com a queca dela DJ Felipson, o melhor do som automotivo DJ Felipson, o melhor do som automotivo